Olá, sou a Ana Cristina Freitas, sou investigadora aqui na Escola de Tecnologia, sou formada em General Natal da segunda jornada da escola, tanto já estou cá há muitos anos, vou participar no curso da disciplina Tecnologia de Alimentos, é com muito gosto, recebemos estes novos alunos e vamos certamente fazer um bom trabalho com eles. Legenda Adriana Zanotto